Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre a água celular de Estederme. Eu falei sobre esse produto na resenha da vitamina C de Estederme porque eu comentei que todos os produtos de Estederme que tem água usam essa água celular e Estederme vende essa água como um produto. Então hoje vocês vão entender direitinho o que ela é, para que ela serve e se tem alguma coisa a ver com água termal. Vamos lá! Se você está chegando no canal através desse vídeo, muito prazer! Eu sou a Luciana Villela. Por aqui a minha ideia é fazer exatamente o que vocês vão me ver fazendo nesse vídeo de hoje. É explicar para que serve o produto, é fazer as resenhas dos cosméticos de forma que você entenda para que ele serve, qual a melhor forma de uso, que aí você compra já entendendo quantas vezes a gente compra um produto, achando que ele é de um jeito, quando vai usar, vê que não é nada daquilo, aí acaba não usando, ou dá para alguém, ou joga fora, isso de jeito nenhum, viu gente? Não façam isso. Mas a ideia aqui é fazer com que você aproveite melhor as suas compras e compre aquilo que é mais adequado para o seu tipo de pele, para o seu gosto em relação à sensorial e para o objetivo que você tem também ao cuidar da pele. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo aqui no YouTube, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E também me siga nas outras redes sociais, no Instagram e TikTok. Eu sou arroba Luvilela Paz. Eu também tenho um canal de promoções, onde eu posto tudo o que eu mostro aqui, mas com preços, assim, excelentes, muito desconto e brindes também, cupons de desconto, vale a pena seguir. No Instagram é arroba Promos Luvilela, no Telegram é canal Promos Luvilela e também tem o blog, né? Mulhersemfotoshop.com.br, tem muitas resenhas lá com detalhes, fotos, composição e tudo mais. Então, feito o convite, vamos entender direitinho o que é a água celular de Estederme. Começando pelos preços, ela vem em dois tamanhos, essa aqui é a de 30ml e você encontra no mercado entre 80 a 110 reais. E a Estederme faz muitas promoções em vários canais de venda e muitas vezes essa água aqui vai de brinde para você conhecer mesmo o produto, né? E também tem essa versão aqui com 100ml, que você encontra de 170 até 240 reais. 240 reais é o preço cheio, mas eu tenho visto Estederme fazer muita promoção. Aliás, para quem não sabe, a Estederme é uma marca do laboratório Naus, então ela também tem aqui no Brasil a Bioderma. E eu tenho visto tanto o Bioderma quanto o Estederme fazerem muitas promoções, leve 3, pague 2, é muito desconto, dá muito brinde. Então, vale a pena, inclusive, lá no meu canal, no arroba Promos Luvilela, eu estou sempre postando muita promoção dessas duas marcas, tá? Vamos começar por uma pergunta que me fazem muito quando eu mostro esse produto. Lu, ela é igual a água termal? Então, eu acho importante começar por isso. Estou aqui com a água termal da Avene, que é uma das que eu mais uso aqui em casa, tanto a Avene quanto o Vichy, uma das mais usadas. E Avene, La Roche-Posay e Vichy são marcas que têm as suas águas termais e todos os produtos dessas marcas que têm água, eles usam as suas águas termais. A mesma coisa acontece com o Estederme. A Estederme, todos os produtos deles que têm água, a água usada é esta aqui, tá? Só que ela não tem nada a ver com água termal. A água termal é água, quando você vai olhar a composição, só tem água. Só que ela tem uma composição mineral que vai variar de acordo com o solo da região onde ela foi tirada. Agora, a água celular é uma formulação cosmética. Então, aqui tem ingredientes. Quando você vai olhar a composição, ela tem minerais, tem antioxidante, tem ácido hialurônico. Então, já começa por aí a diferença. A segunda diferença é a questão da indicação de uso. Água termal costuma ter uma ação calmante, reequilibrante. Então, ela é muito indicada para quem tem pele sensível, que fica irritada, vermelha. Quando você tem uma queimadura de sol, por exemplo, é interessante aplicar água termal, porque ela acalma a pele. Ela tem muita indicação também para quem tem rosácea, dermatite atópica. Então, ela tem esse público da pele mais sensível e que tem essa necessidade. Já a água celular de estederme, já tem uma função e uma proposta totalmente diferente. Ela serve como booster. Ela vai potencializar os outros tratamentos que você faz na sua pele. Então, ela vai ser usada como o primeiro passo da rotina, depois da limpeza da pele. Então, pele bem limpinha, você borrifa. E ela vai melhorar a ação dos tratamentos que você usa em seguida. Segundo a estederme, essa água aqui é biomimética, ou seja, ela imita perfeitamente a água presente nas nossas células. Por isso, esse nome, água celular. Então, ela vai potencializar os outros tratamentos que você usa, por quê? Ela vai reequilibrar as suas células. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho, quando eu falar da composição. E ela também vai reenergizar as células. Já falei um pouco sobre isso, quando eu falo sobre o ingrediente coenzima Q10, que é muito presente, inclusive, nos produtos da Nivea. A Nivea usa muito a coenzima Q10 com essa função reenergizante. A coenzima Q10 é um antioxidante e que também tem essa propriedade de reenergizar as células. E aí, eu vejo um benefício para quem tem pele madura, porque a pele, à medida que a gente vai envelhecendo, as células vão ficando mais preguiçosas e não funcionando como funcionavam antes. E daí, eu acho que esse efeito, essa água celular, seja uma percepção pessoal. Eu acho ela mais interessante para quem já faz tratamentos anti-idade, para quem tem pele madura. Então, é por isso que eu uso bastante, inclusive. Eu estou aqui, gente, olha aqui. Eu tenho essa aqui que está vazia. Tem essa aqui que já está começada. E essa aqui, inclusive, que também está vazia. Eu já usei muito esse produto. Eu gosto muito dele. Tem uns dados aqui que a Estederm coloca no produto e que eu acho interessante passar para vocês. Ela tem um efeito imediato, que seria aumentar em até 18% a eficácia do hidratante que você passa em seguida. Isso é interessante porque isso é avaliado instrumentalmente. Eles fazem testes medindo a hidratação do extrato córneo. Então, isso tem como avaliar, tem como medir isso. Seis horas depois, eles colocam aqui que a pele é estimulada em amplificar a energia celular, que contribui para um melhor funcionamento da barreira cutânea. Isso também tem como ser medido, mas aí já é um teste in vitro. É uma pelezinha que vai para o laboratório. E aí, eles conseguem fazer essa avaliação comparando a atividade das células após seis horas do uso de uma água celular, da Estederm, e compara após o uso de uma água destilada, que é normalmente usada em cosméticos, ou até mesmo da água termal. Então, para você ver que água termal e água celular, elas têm essas funções totalmente diferentes. Se você quer acalmar sua pele, se você tem a pele mais sensível, então não é a água celular que vai acalmar sua pele, tá? E pensando a longo prazo, com o uso contínuo, você vai percebendo a sua pele mais fortalecida, mais saudável, respondendo melhor aos tratamentos que você faz. Isso, gente, é uma ação muito parecida com os produtos que eu mostro aqui de vez em quando, que são os fortalecedores de barreiras, vocês estão percebendo, né? Então, quando eu falo, por exemplo, do Mineral 89, do Mineral 89 Probiotic Fractions, do Altimune da Shiseido, que eu estou devendo resenha, então eles também têm essa proposta. Eles atuam de maneiras, assim, um pouco diferentes, mas no final a proposta é essa, tá? Falando sobre a composição, ele tem ácido hialurônico hidrolisado, o ácido hialurônico é um ingrediente presente naturalmente na nossa pele, e aqui ele está para cumprir a função umectante, de melhorar a hidratação. Tem a carnosina, que é um antioxidante, um aminoácido muito interessante também para a barreira cutânea, e minerais como magnésio, potássio, cálcio. Então, é uma reposição dos minerais essenciais nas nossas células, e que vão possibilitar o funcionamento perfeito mesmo do metabolismo celular, que vai possibilitar a melhor troca de água entre as células e também com o ambiente externo. E também isso, claro, vai ajudar na absorção dos nutrientes, que tem a ver com isso que eu estou falando, sobre potencializar os outros tratamentos, tá? Outra característica importante, não tem perfume. Modo de uso, não precisa agitar, viu gente? Quando você tem essas embalagens em spray para soltar uma bruma bem levinha, e a bruma desse produto realmente, gente, é uma seda sobre a pele, viu? Ela é muito fininha, são partículas de água. Ela está aqui numa pressurização ideal, então não é interessante você ficar agitando essas embalagens, nem de estederme, nem de água termal nenhuma, tá? Não precisa agitar, você vai simplesmente borrifar, aqui ó, sobre a pele limpa e deixa secar. No modo de uso aqui na embalagem, eles falam para você fazer uma massagenzinha. Eu costumo só fazer assim para dar uma espalhada melhor, mas deixa secar naturalmente, tá? E em seguida você vem com o hidratante, com o produto de tratamento que você já usa na sua rotina. Outra coisa que eu quero mencionar aqui, também no rótulo, eles colocam assim que você pode usar durante o dia, qualquer hora do dia, sobre a maquiagem, enfim. Eu sinceramente acho que isso foge um pouco a proposta do produto, tá? Então assim, quem quiser usar, pode, não tem problema, ela vai refrescar. Mas eu acho que para cumprir especificamente essa proposta que eu expliquei nesse vídeo, eu acho mais interessante fazer dessa forma, como pré-tratamento mesmo, tá? Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham entendido a proposta desse produto e também a diferença dessa água para a água termal. Se ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo que a gente conversa. Se você já usa também esse produto, eu quero saber como é a sua experiência. Eu acho interessante porque aí não fica aqui só a minha visão sobre o produto, então eu acho bem legal. Quem já usa, deixa aqui a sua experiência, tá? Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.